Qual a relação existente entre o ozônio e especificamente a área oncológica? É muito grande essa relação. Por quê? O que acontece é que não é de hoje que é sabido disso, em que na década de 40, houve já um ganhador do prêmio Nobel, em que ele já falava da importância da boa oxigenação celular. Nós somos seres aeróbicos. Quando eu penso que eu sou um ser aeróbico, eu preciso de quem? Quem é a minha fonte de energia? Oxigênio. Então eu preciso ter o corpo bem oxigenado para pôr uma boa mitocôndria para estar funcionando, gerando energia para a gente. A mitocôndria é responsável por esse processo todo, para produzir energia que vem a partir do oxigênio. E o que acontece no câncer é que grande parte, não são todos, mas muito dos casos oncológicos é por uma privação de oxigênio na célula. Então essa célula que tem pouca oxigenação, ela já começa a trabalhar de uma forma mais comprometida. Agora você imagina isso, anos e anos e anos, as pessoas com estresse oxidativo, produzindo muito radicais livres. Como esse corpo vai ficar? Vai ficar tudo oxidado, vai ficar tudo degradado. E aí começa a aumentar ácido lático, que é um produto que a gente gera no corpo quando tem pouca oxigenação, que é o lactato. Então assim, você começa a ter baixa oxigenação, baixa energia, aumenta lactato, aumenta uma enzima chamada HIF1, que é o fator induzível de hipóxia. O nome já está dizendo, fator induzível, ele induz a uma hipóxia, está levando o teu corpo para uma baixa oxigenação o tempo todo. Porque é nesse ambiente que essas células progridem, essas células anaeróbicas, essas células cancerosas. Porque a célula cancerosa, ela não gosta do oxigênio. Ela gosta de um ambiente anaeróbico. E se eu tenho uma enzima que está favorecendo esse ambiente, melhor para mim ainda. Se eu tenho um ambiente onde eu tenho muito lactato, que se opõe ao oxigênio, melhor ainda. Para quem? Para a célula anaeróbica. Para a célula cancerosa. E o oxigênio, o ozônio, como é que entra aí? Nós temos uma molécula de ozônio, que é composta por três átomos de oxigênio. Uma dessas ligações é uma ligação muito simples, que ao entrar em contato com o tecido, seja ele o óleo ozonizado, seja ele o plasma, enfim, ele vai entrar em contato com o plasma, essa ligação simples logo se rompe, e eu tenho então como resultado um átomo de oxigênio, mais um átomo reativo, um átomo atômico. Esse átomo atômico, esse átomo reativo, ele vai começar a produzir uma cascata, vai começar a produzir uma resposta no teu corpo a favor da produção das espécies reativas de oxigênio e depois das espécies de peroxidação lipídica, que todas elas vão resultar na produção de enzimas antioxidantes, que a gente tem a glutationa, glutationa peroxidase, redutase, catalase, que são enzimas antioxidantes, que vão o que? Modular, porque a gente não vive, tá? A gente tem estresse oxidativo. Ele também é bom pra gente, desde que esteja dentro da normalidade. Eu tô falando aqui de casos crônicos, né? Então, em demasia. Aí, aumentando enzimas antioxidantes, é como se eu conseguisse conter aquele incêndio que tá acontecendo ali. E, então, eu melhoro todo o meu meio, todo o ambiente celular, oxigenando mais os tecidos. Se eu tenho mais oxigenação nos tecidos, eu vou reduzir quem? Lactato, né? O ácido lático, tá reduzindo. Vou reduzir quem? A enzima que eu falei, HIV1, que é o fator induzível de hipóxia, ela baixa, porque tá aumentando quem? O oxigênio. Tá aumentando uma outra enzima, que é a 2.3 de fósforo glicerato. Essa enzima, ela favorece a atração do oxigênio pela oxemoglobina. Então, eu tenho mais oxemoglobina carreando por todo o corpo o oxigênio. Então, eu vou ter um corpo muito mais oxigenado, muito mais nutrido, que vai ter, vai melhorar o perfil da minha função, da minha, da função da minha mitocôndria. Eu vou liberar outras enzimas, o NRF2, vou diminuir o NFK para beta, que é um marcador ali, inflamatório, crônico e também oncológico. Então, tudo isso aí está envolvido. As pessoas, às vezes, não conseguem, né? Mas o que é que tem a ver o ozônio? Como é que o ozônio vai? É, gente, é bioquímica. Quando você entende a bioquímica, como é que tudo vai acontecendo, e assim, de forma fisiológica, vamos pegar uma pessoa saudável, a gente precisa, eu digo, gente, eu digo assim, que a gente cresce na porrada. É impossível a gente crescer sem apanhar na vida. Se a gente ficar ali acomodado, não acontece nada. Eu digo, o cara só consegue desenvolver um corpo, desenvolver fibras musculares, hipertrofiar, se ele treinar, ele vai causar microlesões no músculo, e aí fibrosa. Rompe de novo, e até que ele vai criando aquele corpo. no mundo da bioquímica, a nível celular, é a mesma coisa. Então, pegando uma pessoa saudável, a gente produz estresse oxidativo, você está produzindo, eu estou produzindo aqui, está todo mundo produzindo aqui. Só que, eu produzo estresse oxidativo, eu tenho imediatamente uma reação que já vai conter. Então, o que? Através das enzimas antioxidantes. Então, eu estresso para ter resposta antioxidante. e eu fico nessa o tempo todo. Quando a gente está com uma disfunção, quando eu estou com uma doença crônica, estou com alguma debelação celular, que eu não consigo ter essa resposta, aí é que quando eu entro com ozônio, para quê? Eu entro como uma molécula estimulante. Eu vou lá, cutuco, a onça com varacuta, para o teu corpo, dar uma reação e produzir mais enzimas antioxidantes, que não estava sendo estimulado. Então, basicamente, é como se fosse uma vacina. É uma auto-vacina que você fica... Quem tem câncer, a gente procura a ozonioterapia, que ajuda muito, né? Muito, muito, muito. Hoje a gente vê que a Dani conta de uma cliente que ela teve que tinha câncer no intestino, que nem conseguia entrar o ozônio depois, que foi diminuindo, foi diminuindo, diminuindo. É, melhora a perfusão, né? Melhora a oxigenação, melhora a vascularização, aumenta a oxigenação. Entra na via sistêmica. Sistêmica. Então, melhora como um todo, porque, na verdade, tudo como tem base, a base de todas as doenças é a minha inflamação. Isso. Eu não estou falando aqui de uma inflamação aguda. Eu estou falando de uma inflamação crônica. O que é uma inflamação crônica? É aquela inflamação que já está ali no teu corpo há muito tempo. E o corpo, para poder sobreviver àquela inflamação, ele vai criando adaptações. E essas adaptações nem sempre são saudáveis. Então, é uma célula que era aeróbica, agora não é mais aeróbica, ela tem uma mutação. Então, ela já é uma célula anaeróbica, que é uma célula cancerosa. Entendeu? O corpo, ele vai se adaptando. Uma artrose, né? Lembrando aqui de uma... de uma... de um caso de trauma de ortopedia. Dentro da ortopedia, aí a pessoa está em uma reumatologia. Tem uma artrose ali. O que é? Aquele... Ah, está toda uma cartilagem que está se desfazendo. É uma adaptação de tecido do osteoblasto, né? Uma deficiência ali de osteoblasto, de tecido às células do osso, para se adaptar àquela agressão que ele está sofrendo. Mas tudo começou com uma inflamação lá atrás. É o que eu digo. Você está... E assim, a inflamação, ela começa de forma silenciosa. Ela começa, às vezes, com a queda de cabelo, é a pele que está muito ressecada, a unha que está quebradiça, meu intestino que não funciona bem, é um refluxo que eu tenho. Então, o corpo vai te dando sinais do quanto você está inflamado. E a gente vai... Vai deixando. Vai, é. Vai remediando. Vai para ali, toma um remedinho aqui, vai deixando passar. Só que tem uma hora que essa conta chega. Verdade. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Perfeito.